Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui pessoal para gravar um vídeo muito legal que vai ser pessoal o vídeo do meu aniversário. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, então agora bora para o vídeo. Bom pessoal, não ia ter nada, mas Deus preparou dois bolinhos para mim. Minha mãe tinha falado que não ia ter nada para mim esse ano, porque o ano passado teve, então esse ano não ia ter nada, né? E Deus preparou dois bolinhos para mim. Um bolinho foi amiga da minha mãe que fez, o bolo estava muito bom e o outro bolo foi meu irmão que deu. E é isso gente, e foi tudo surpresa, eu não sabia e eu estou muito feliz que Deus preparou esses dois bolinhos para mim. Então pessoal, fica aí com o vídeo. Eu amei muito gente, eu quero agradecer, né? A Valkyria, que é amiga da minha mãe e meu irmão por ter dado esses bolinhos para mim, eu amei muito gente. Então fica aí com o vídeo. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva a Sarinha! Uhul! Tocam a vela, Sara! Com quem será? Com quem será? Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva a Sarinha! Uhul!